Música O Pátio de Seminovos da Ópera Peugeot tá um arraso, olha tudo bem organizado, tudo bem bonito e olha Atendimento, qualidade de veículos, oferta e a palavra do gerente né Fernando? A palavra do gerente que aqui tem a melhor equipe de venda de veículos Seminovos, vem pra cá, vem fazer esse negócio Vamos lá, 207, 2010 esse carro, 25,900, esquece que tá no vidro, vem pra cá que você vai fazer um bom negócio aqui Não vou falar preço, mas 25,900 é o que pede, mas aqui vai ter diferença Se você quiser um preto também tem, mas a gente vai falar desse Lifan Lifan, 2011, completo esse carro, couro, ABS, airbag, 2011, todo equipado Customizado, inclusive Customizado, preço de mercado esse carro aí é 26, 27 mil, aqui no Pátio Seminovos da Ópera, 23,900 E pra fechar esse Clio, duas portas? Clio Red, duas portas, 2009, 17,900, esquece, 16,800 esse carro A menina das dois? 17,19 Telefone? 3, 5, 2, 3, 7, 8, 0, 0 Vem correndo pra cá, Ópera Peugeot Música